Bom dia, bom dia, bom dia E aí galera do canal Hoje a gente vai fazer uma pescaria top aí ó Inscreve no canal e deixa o like Vamos lá então ver o que nós encontra aí hoje Hoje eu tirei um dia de folga Me dei de presente um dia de folga Fazer uma pescaria para arejar a cabeça Inscreve no canal e deixa o like aí On vê que na vachar E aí 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 O cara ali falou que tem um peixe ali Vamos lá ver se nós pegamos O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali Galera lembrando aí que meus vídeos não tem edição Eu só peguei ele e posto mesmo O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali O cara ali falou que tem um peixe ali mas ele é pequeno 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 e assim eu vou deixar um e aí mas ele é pequeno Galera, os peixes sumiram. Vou pegar um agora. 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 Que tamanho de tilapia que está ali, Galera. Que tamanho de tilapia. Que tamanho de tilapia que está ali. 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 Que tamanho de tilapia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Boceta. Tchau. Joga, garoto. Não. Minha goma está sem pressão. Não, minha goma está sem pressão. Semana passada eu estava vendo isso, mas era de lá. Essa isca é boa, viu? Só que não vem nessas iscas, não vem na isca nem a pauta. Esse passe de barco, mas não vem. Eu peguei um que deu dois quilos. Na isca? Eu pesei. Em 1980, ele estava com urso. Ele veio na isca? Hã? Ele veio na isca? Eu vi ela assim, não pesei nada, ele pegou a meia água. Aí passou. Aí passou duas vezes, ele veio e parou. Passou duas vezes, ele veio e parou. Aí depois foi... Ela tacou, só que ela tacou a meia água verdinha. Não tem bitela aí. Tem grana, não tem? Eu vi de lá, não. Não é grande. Lá você viu isso? Agora? É. Que raiva. Não é natural, não. Nem cigarro. Aí esquece, ele não bate, mas segue. Segue. Isso dá sinal que está ali, né? Deve ser porque está muito raso, não? Pode. Pode. Queria pegar ao menos uns dois para me comer agora, fresquinho. Gostou demais, né? Comer fresquinho. Dá doido. Ah não, quando eu pego eu nem congelo. Ah não, quando eu pego eu nem congelo. Quantos quilos deu? Eles não gostam muito aqui, não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Amém. 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 Doi. Criede. Amém. Galera. Amém. 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 Vamos lá. Vou pegar um aqui, galera. Gigante. Eu tenho fé em Deus que eu vou pegar um gigante. Vai entrar um gigante. Fé em Deus. 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 Fé em Deus.